A parceria aí, a gente sentou, eles trouxeram, né? São cinco cursos que estão sendo executados dentro do município. Esse é um que está terminando hoje, os outros três vão continuar. Então a gente sentou com eles, eles vieram aqui, fizeram uma proposta muito boa e a gente, o prefeito, aderiu e a gente executou isso. Esse curso aqui, qual foi? Esse curso é cozinha trivial. Foram quantos alunos esse curso? Foram 20 alunos. Certo, com 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, foi bem produtivo, né? Assim, os alunos aproveitou muito, a professora foi muito boa, interagiram bem. Você vê aí os pratos, foi muito bonito. E assim, eu, foi nota 10, eu só tenho que agradecer. E é mais um incentivo, né? Para as mulheres, né? Porque nós vimos aqui que parece que só mulheres fizeram esse curso, né? Só mulheres. É igual eu falei para elas aqui. Isso aqui é uma renda, né? É para aumentar a renda delas. Porque vai estar chegando o final de ano aí, né? E a gente sente falta da mão de obra, numa ceia, né? Numa janta de Natal, num almoço. Então, elas estão aí, elas vão criar um grupo, aonde elas vão expor as comidas, os pratos que elas fizeram. Para quem quiser aí, o pessoal que vão fazer o seu jantar, a sua ceia, as meninas vão estar aí para pegar esse trabalho aí. Maravilhoso. O povo, assim, eles bem à vontade, com muita força de vontade. E eu fiquei muito feliz por eles já estão, tem alunos que já estão comercializando, já estão fazendo, vendendo. E isso é gratificante demais, tanto para o Senac, como para a gente que é instrutora. Isso é maravilhoso. Você vê que tem um desempenho muito grande, eles têm a força de vontade, né? E eu sei que isso vai dar uma, assim, uma renda. É uma renda, né? Uma ajuda de custo dentro de casa. É muito gratificante para a gente que está instruindo. É maravilhoso. E uma parceria entre o Senac e a Prefeitura Municipal de Itiquira, junto à Secretaria de Assistência Social. Esse incentivo dos órgãos públicos em relação às outras pessoas, dá aquela injeção de ânimo, né, Lourdes? Com certeza. Eu vou sair daqui, assim, ó, com o coração cheio. Porque é um povo muito acolhedor e você vê, eu vou levar, assim, que Itiquira é um povo que abraça, sabe? É um povo caloroso. Eu vou levar isso comigo.